Rafura, ele é um respiro, um renovo, um sopro de vida. Meu nome é Giovana, eu sou estilista e sou cofundadora do projeto Rafura. O Rafura nasceu lá no norte do Quênia. Fiquei um mês lá através de uma organização missionária. A partir dessa experiência transcultural que eu tive, eu vi que essas mulheres realmente não tinham acesso a uma informação que eu tinha. Então, existia uma locala na Cibo e ela tinha uma máquina de costura que estava quebrada. E ela disse que queria aprender a costurar e que isso seria muito bom para ela, para a família dela. E era algo tão simples e tão acessível para mim. Então, nesse período de um mês que eu estava lá, foi um grupo de pessoas que conseguiu consertar a máquina da Cibo. E deu para ensinar um básico de como passar a linha e como fazer uma costura reta, assim.